Olá, tem alguém aí? Hoje eu queria falar sobre um tema que vocês me pediram bastante, que é sobrecarga de trabalho, né? E na verdade, assim, eu vou explorar esse tema em dois vídeos. Eu vou fazer uma live, tá? Quero fazer uma live sobre esse tema, eu vou avisar pra vocês quando isso vai acontecer, tá bom? Eu edito aqui no vídeo quando tiver, mas entre essa semana e a próxima, eu quero fazer essa live, que é pra gente discutir mesmo. Hoje eu queria dar um pouco o meu depoimento, a minha experiência sobre como eu lidei e como eu lido hoje com a sobrecarga. Sei que é um assunto sensível, parece que tá proibido falar de trabalho atualmente, né? Com tanta coisa acontecendo no nosso país, você falar de trabalho, falar que é legal trabalhar, vira até uma ofensa, né? Porque a gente fica pensando, putz, eu gosto de trabalhar, mas só de pensar que eu nunca vou me aposentar, ou então eu gosto de trabalhar, mas só de pensar que, de repente, eu posso ser afetado por essa lei da terceirização, enfim. Tá um assunto sensível no momento, mas as coisas não param, gente. Eu tô trabalhando, eu faço do que eu amo o meu trabalho, então pra mim o trabalho é uma parte muito importante da minha vida, que diz respeito à realização pessoal mesmo. Então eu queria falar um pouco sobre sobrecarga. De que maneira, tá bom? Vou contar um pouquinho da minha história, eu vou tentar não ser demorada aqui com relação a isso, mas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pelo que eu faço, por tudo, assim, antes de trabalhar com o que eu trabalho, eu sempre fui muito apaixonada pelo trabalho em si, eu sempre gostei de fazer acontecer as coisas, eu sempre gostei de correr atrás, estudar, ler o que a presidente da empresa falava a respeito do trabalho, pra poder me envolver sempre naquilo e fazer um trabalho legal. Eu sempre gostei muito disso, sempre foi meu estilo, digamos assim. Quando eu estava trabalhando e estudando, então eu tinha um estágio na área de marketing, né, eu trabalhava no departamento de comunicação de uma empresa, grande estágio na área, era uma empresa muito legal, muito legal, até hoje eu tenho amigos que eu fiz lá e admiro até hoje a presidente da empresa também. Eu adorava aquele trabalho, adorava, só que assim, eu trabalhava e estudava de noite, então eu fazia faculdade de noite e era muito cansativo. E essa empresa realizava alguns eventos, então, nas semanas dos eventos eu ficava acabada, né, porque era aquela coisa de acordar quase de madrugada, umas quatro e meia da manhã, cinco horas, ir pro evento, ficar lá até de noite, era muito cansativo e o trabalho em si era muito envolvente, né, no sentido de que tem muita coisa pra fazer, então a gente fechava material, folheto, revista, coisas que quem trabalha na área sabe bem como é que é. E conciliando isso com faculdade, pra mim, na época, foi muito cansativo, mas eu não tinha noção do quanto era cansativo, porque tem aquela analogia do sapo dentro da panela de água fervendo, né, se você joga o sapo dentro de uma panela com água fervendo, ele pula rapidinho pra fora, mas se você coloca o sapo dentro de uma panela com água e acende o fogo e vai fervendo aos poucos, ele nem percebe, ele acaba morrendo na água fervendo. E é mais ou menos isso que eu vejo que acontece com as pessoas que se veem aí sobrecarregadas, elas vão se inserindo no ambiente e vai acontecendo um monte de coisas que vai fazendo com que elas se sintam cada vez mais sobrecarregadas e às vezes nem percebem o efeito que isso tem na vida delas. E isso estava acontecendo comigo, até que eu comecei a passar mal. E isso, quando eu paro pra pensar, eu tinha o que, 20 anos, 19, eu era nova, eu era muito nova. E eu passei mal, comecei a passar muito mal, eu desmaiava, tinha tontura, não sabia o que que era. Fiz diversos exames, cheguei a fazer uma ressonância magnética, que é uma loucura se você parar pra pensar em uma pessoa de 20 e poucos anos, você vai fazer uma ressonância magnética. E por fim, assim, eu descobri que eu estava com uma crise de labirintite severa. Essa crise de labirintite me deixou de cama há um mês, então fiquei de licença no trabalho, entrei no INSS, aquelas coisas todas. Foi terrível, porque foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, num trabalho que eu gostava tanto, conciliando com faculdade, enfim, foi bem complicado na época. Eu lembro que eu sentia tanta tontura que pra levantar pra ir ao banheiro, meu pai tinha que me levar, porque eu não conseguia ir sozinha. Parecia que eu tinha tomado um porre de vinho barato na noite anterior, só que todos os dias, né? Isso me fez rever algumas coisas, né? No final das contas, eu acabei pedindo demissão quando eu voltei de licença médica pra focar na faculdade. Eu tive a possibilidade de fazer isso, que foi muito bom, minha avó me ajudou muito com a questão financeira da faculdade, claro. Foi uma época que pra mim, assim, eu não via isso a longo prazo, eu não via o efeito disso a longo prazo. Eu achava que tinha sido uma coisa pontual, porque quando eu comecei a trabalhar novamente, quando eu já me senti melhor, eu comecei a trabalhar já em uma agência de publicidade, e era o mesmo ritmo. E aí que eu comecei a falar assim, gente, é uma característica da nossa área, né? Da área de comunicação, de publicidade. Trabalhar num ritmo assim, olha que era uma agência que não tinha um ritmo tão pesado quanto outras que eu conhecia. Eu cheguei a trabalhar em uma agência antes disso, que eu fiquei poucos dias, porque quando eu entrava na agência, as pessoas me davam meus pêsames, porque você começou a trabalhar, sabe assim? E era um clima horrível, o pessoal lá virava a noite, e eu falei, não, eu não quero isso aqui pra mim de novo, eu acho que eu não fiquei nem uma semana no trabalho. Aí eu comecei a trabalhar nessa outra agência, que tinha um ritmo um pouco melhor, mas mesmo assim era muito volume de trabalho, tá? E aí o que acontece, foi quando eu comecei a perceber que ano era um ritmo legal. E foi bem, eu tava no último ano da faculdade, quando eu tava trabalhando nesse lugar, e eu também, pra variar, me envolvi bastante no que eu fazia, e eu acabei sendo promovida, eu virei coordenadora de projetos, então eu brinco, eu falo nos meus cursos, né? Que eu ganhei uma equipe de 12 pessoas pra cuidar, foi meu primeiro cargo de gestão, digamos assim, então eu percebi que eu tinha que cuidar não só das minhas entregas, como das entregas das pessoas, e eu tinha que responder pro meu chefe, tinha que gerenciar os projetos com as pessoas ali, e foi aí que eu vi que o caldo engrossava, né? Não dependia só de mim, então eu tinha que fazer um trabalho de equipe muito legal, sem ter, tipo, formação nenhuma pra isso. Então, a formação é o próprio mercado, é o próprio trabalho, né? Você acaba se envolvendo dessa maneira. Enfim, eu sei que daí foi nessa época que eu comecei a pesquisar sobre dicas de produtividade na internet, enfim, e eu ouvi falar de um método que era o GTD, né? E vi que tinha um livro e tudo mais, comprei, li, achei maravilhoso, e falei, nossa, preciso implementar isso aqui. Só que quando eu li o livro do GTD, eu tava numa época, assim, de verdade, gente, que era muita coisa acontecendo, era TCC, né? Na faculdade, isso foi em 2006. Muita coisa acontecendo, e eu lia o livro, achava maravilhoso, mas eu achava que era muita coisa e não sabia por onde começar. Tanto que, eu até gravei um vídeo aqui, viu, gente? Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, aqui embaixo, aqui, 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 falando sobre como começar a usar o GTD, porque eu sei que é uma dificuldade que as pessoas têm. Mas, mesmo implementando aos pouquinhos e do jeito que eu entendi, eu já comecei a ver várias mudanças na minha vida. Então, aqui que eu chego no primeiro ponto que eu queria falar com vocês, com relação à sobrecarga, que é o sentimento de controle das coisas, né? E, quando eu falo de controle, geralmente as pessoas já fazem assim, ó. Ah, não, lá vem. Quartel general, disciplina, controle, muita organização pro meu gosto. E o que eu gostaria de falar é que, apesar de eu ter um blog chamado Vida Organizada, não se trata de se organizar somente. A pessoa pode ser super organizada, mas ser totalmente improdutiva, né? Então, não se trata só disso. Quando eu falo em organização, eu quero dizer a organização da vida, que você coloca as peças no lugar certo, né? E, desse modo, você consegue viver uma vida coerente aí com seus valores, os projetos que você toca, tem a ver com seus objetivos maiores e por aí vai. Tá? Não me refiro só à organização física das coisas em caixas e por aí vai, tá bom? Enfim, apesar disso ser muito legal. E aí, quando eu comecei a implementar o GTD, eu comecei a ver que eu tinha mais controle da situação. Então, eu conseguia ter noção dos prazos. Eu sabia que tinham prazos atrasados, com certeza, mas eu sabia quais eram. Conseguia ter controle dos meus projetos, conseguia ter controle dos assuntos que eu tinha a tratar com o meu chefe, conseguia ter controle, assim, dos prazos da semana, da equipe, que a gente precisava entregar, em que processo cada campanha estava. Então, isso pra mim já me deu uma tranquilidade enorme. Então, a primeira dica que eu... Dica, né? Envolve um mundo inteiro de práticas. É você ter controle da situação. O controle é aquele que permite que a gente tenha listas, que a gente organize nossos projetos, que a gente organize nossa agenda e por aí vai. Então, é um mundo mesmo de coisas. Mas esse controle, ele não pode cair no microgerenciamento, né? Que é a complicação da organização. Microgerenciamento é quando você fica tentando organizar tanto que o seu sistema se torna tão complexo de atualizar e verificar que isso só te atrapalha, não te facilita em nada. Então, isso não é legal, tá bom? Não é uma recomendação de forma alguma. O sistema, a forma que você vai organizar as suas listas de coisas a fazer tem que ser simples. Simples no sentido de que você consegue jogar toda a complexidade da sua cabeça ali dentro e conseguir acessar mesmo nas piores situações, tá bom? Então, foi quando eu comecei a usar o GTD e fui vendo a importância de ter controle das coisas. E aí foram passando os anos, né? Eu fiquei nessa empresa acho que mais três anos. Aí eu saí, fui trabalhar em uma escola e também na parte de marketing. E eu fui levando isso comigo e fui evoluindo, né? Essa parte da produtividade no GTD em todos esses trabalhos que eu tive. Quando meu filho nasceu, eu já tinha me programado pra gravidez no sentido de... Eu comecei a fazer uma transição pra trabalhar em casa. Então, ter clientes na área de marketing, que eu fazia trabalhos freelancers. Meu marido, ele tinha o trabalho, o emprego dele. Ele tinha a banda já também que trazia uma certa remuneração pra ele. Que é uma banda que é profissional, toca aí toda semana e tudo mais. E então a gente tinha essa segurança. Eu consegui fazer essa transição e foi ótimo porque eu tive problemas. Eu tive complicações na gravidez. Tive que ficar meio de molho aí no final da gravidez. Então, foi ótimo ter feito isso porque se eu estivesse trabalhando eu acho que teria sido um fator de estresse a mais. se eu trabalhar em uma empresa, né, com responsabilidade CLT, que eu digo. Aí, quando meu filho nasceu, eu dediquei totalmente a minha vida ao nascimento dele. Mas eu comecei a sentir muita falta de trabalhar fora. E aí, quando ele tava pra completar um ano, eu conversei com meu marido. E a gente chegou à conclusão que, como eu tinha formação em curso superior e ele não, se eu saísse pra trabalhar, a gente ia ganhar mais do que se ele continuasse com o trabalho que ele tava. Era o que tava bem estressante pra ele também, trabalhava em comércio e tudo mais. Então, a gente fez essa mudança. Ele começou a ficar em casa cuidando do nosso filho e eu saí pro mercado de trabalho de novo. Daí, voltei a trabalhar em agência e aquela loucura de novo. E daí, eu falei assim, poxa, mas agora eu tenho um filho. Não dá pra ficar brincando de sair oito e meia da noite do trabalho. Eu falo brincando porque, assim, eu sei que essa realidade de agência é muito desumana e cruel, viu, gente? Muitas pessoas ficam, muitas vezes, até duas horas da tarde, meio que, vai pra lá, vai pra cá, conversa, tal. De repente, todo mundo começa um ritmo louco de trabalho. Se você sai às dezoito horas, não importa que você chegou oito horas da manhã na agência quando tava vazia, trabalhou pra caramba e dezoito horas você quer ir embora. Não, não importa. Todo mundo te olha feio como se você tivesse... É um absurdo, sabe? Assim, não tem uma cultura de produtividade no sentido de aproveitamento do tempo. Eu acho que é mostrar que tá trabalhando pra caramba e que, nossa, como eu sou o culpado e isso é cobrado das pessoas. É muito ruim isso. Então, depois que meu filho nasceu, eu trabalhei em duas agências, ambas com essa cultura, com essa mentalidade de volume de trabalho. E é insano. Assim, o que eu decidi? Eu não queria aquilo pra mim. Acho que aqui entra outra dica, talvez, que é assim, poxa, você se colocar limites, né? Até onde que você pode aguentar isso? Foi naquela época que eu percebi, assim, eu quero trabalhar de novo no marketing de uma empresa. Que eu sei que tem volume, tem muito trabalho mesmo, mas não é que nem esse ritmo louco de agência. Que é uma coisa de verdade, eu acho desumano. Eu comecei a procurar e daí eu consegui um trabalho, não, uma empresa. Na verdade, era uma organização social que tinha sede na Unicamp, em Campinas. E aí eu mudei pra lá. Isso foi em 2011. E aí a gente mudou também, a gente conversou que seria legal a gente ir pro interior, porque o Pouro era pequenininho, ia crescer sem esse ritmo maluco de São Paulo. A gente queria mudar um pouquinho a rotina, assim, né? Ir pro interior. Eu sei que Campinas, pra quem conhece, não é muito interior, né? É a segunda maior cidade, se eu não me engano, de São Paulo. Mas já era uma mudança muito grande pra gente. Então eu fiquei durante, acho que seis meses, fazendo a rotina de ir pro trabalho de fretado. Então eu acordava de madrugada, ia trabalhar, voltava pra casa. E assim, quando eu saía de casa, o Pouro tava dormindo e chegava de noite, ele tava dormindo. Então foi muito difícil, mas a gente tinha um propósito lá no final. Então a gente acabou mudando pra Campinas e deu um salto, realmente, em qualidade de vida. Porque pegava trança, mas nem tanto. Eu chegava cedo do trabalho em casa. Então como a gente só tinha, era um núcleo familiar muito nosso. A gente não tinha familiares, nem muitos amigos na cidade. A gente ficava muito juntos. Então isso foi muito legal pra gente, assim. E aí nesse trabalho eu tinha um ritmo muito tranquilo mesmo. Era bem gostoso trabalhar. E eu fiquei lá três anos e alguma coisa. Coincidiu bem na época que eu comecei a fazer uma pós-graduação, né? Em 2011 também, quando eu voltei a trabalhar. E o tema do meu TCC da pós-graduação foi a profissionalização do meu blog. O blog começou a ser profissionalizado nessa época. E aí ele pegou esse boom de blogs que teve de uns tempos pra cá. E eu comecei a receber muita demanda de trabalho por conta do blog. E aí morando em Campinas eu não conseguia atender nenhuma delas. Então eu comecei a perder algumas coisas que eu falava, poxa, eu queria estar vivendo isso. Então no momento que eu comecei a trabalhar lá em Campinas, eu já comecei a estudar uma transição de carreira. Porque eu já tinha percebido que eu amava fazer o que eu faço com o GTD, com o blog. E eu queria muito trabalhar com isso. Eu não sabia como ainda. Mas eu estava ali sondando o que eu poderia fazer, como eu poderia ser remunerada e por aí vai. Em 2013, ou seja, dois anos depois que eu mudei pra... Um ano e meio depois, mais ou menos, que eu mudei pra Campinas. Eu conheci o Daniel, da qual o Daniel, que é a franquia brasileira do GTD. E ele me chamou pra trabalhar como consultora de marketing pra ele. Porque ele já gostava muito do meu blog e ele achava que eu poderia ajudá-lo com o marketing da qual o Daniel. E foi muito legal, porque assim, foi uma porta realmente que abriu. Então eu comecei a desenhar essa transição de carreira. Até que no ano seguinte, 2014, o Daniel me fez uma proposta pra ser instrutora, professora de GTD. E foi uma coisa que eu aceitei sem nem saber onde isso ia me levar ainda, né. Porque assim, sou apaixonada pelo GTD, mas eu não imaginava que tantas coisas legais acontecessem em detrimento disso. E aí eu aceitei, fiz essa transição de carreira. A gente já tava meio de saco cheio de Campinas, querendo voltar pra São Paulo. E aí, enfim, estou aqui hoje, é isso que eu quero dizer, né. Hoje é 2017, as coisas estão bem, vivo do meu trabalho. Todos os dias a gente tem que correr atrás, porque quem empreende, vira o mês, você tá zerado e tem que começar tudo de novo. Mas assim, eu não consigo me imaginar vivendo de outra forma. Já pensei sobre isso, sabe. Poxa, a gente tá em época de crise, será que vale a pena continuar investindo em ter uma empresa? Mas eu não consigo realmente viver de outra forma. Eu não vejo problema nenhum nessa escolha, se fosse o caso. Mas eu gosto de criar o meu trabalho, de construir. Né, então assim, foi uma coisa noite pro dia? Não, não foi. Então eu postei no sábado passado um vídeo, um vídeo, um post falando um pouquinho sobre como é meu dia ideal. Que eu busco essa, e tento transpassar essa tranquilidade dos meus dias. Porque realmente tem sido assim, eu acho que eu tô na melhor época da minha vida de verdade. Até então, né, porque vai melhorar com certeza. Mas assim, quando eu posto um vídeo assim, as pessoas pensam, Ah, tá muito longe da minha realidade. Nossa, nunca vou conseguir fazer isso. Ah, você não conhece, meu trabalho é de tal jeito. Eu tenho mil demandas. Gente, eu sei como é. E o que eu quis fazer com esse vídeo aqui é mostrar que tudo é um processo. Não é da noite pro dia. Não é lendo uma dica num blog e hoje amanhã você já é outra pessoa. Não é. Foi um processo. Tive perdas, grandes perdas. Tive briguinhas com as pessoas. Comprei brigas em termos de produtividade, né, com o chefe que achava que você tinha que responder o e-mail no segundo que ele enviava. Então assim, foi um processo realmente. Eu fui aprendendo. Então lá atrás, quando eu penso, em 2006, quando eu comecei a estudar e aplicar o GTD, até hoje, poxa, 11 anos depois, e quando eu penso lá, quando eu era nova, que eu tinha 20 anos, isso faz mais de 15 anos, que eu tive aquela crise de labirintite que me deixou de cama, e eu associo fortemente ao lance do estresse, conciliar trabalho com faculdade, enfim, muita pressão. Poxa, isso tudo foi um processo. Mas e aí, olha onde eu tô agora. Eu tô vivendo a vida do jeito que eu quero. Então eu consegui moldar e construir o meu trabalho, porque um dia eu comecei de algum lugar, mas eu comecei na mesma situação que muitos de vocês podem estar agora, que é trabalhando num ambiente super hostil, fazendo hora extra, sendo cobrado por coisas estapafúrdias, né, em termos de prazo, e sobrevivi em primeiro lugar, mas passei por isso. Então assim, eu acho que a grande mensagem que eu quero passar aqui é que você pode ter outras vidas, não sei no que você acredita, mas essa vida que você tem, você vai viver só uma vez. Percebi isso, eu falei, eu quero viver uma vida que me deixe bem, porque eu acho que qualidade de vida depende muito da qualidade da vida que você tem, que você escolhe ter, tá? E não ficar esperando acontecer, porque nunca vai acontecer. Nunca. Você tem que fazer acontecer. E eu não gosto muito desse papo, fica parecendo autoajuda, ai, você tem que fazer acontecer, eu fujo disso, não quero passar uma coisa superficial, porque não é. Eu quero dizer que é um processo, mas que você tem que começar, que seja com o mínimo, tá bom? Então é isso, já bateu 20 minutos de vídeo? Ê, Thaís, que não consegue fazer vídeo curto, eu vou melhorar. Eu melhorarei, gente, prometo. Mas esse aqui não tinha como ser tão curto, porque é um pouquinho da minha história. Espero que tenha dado um pouco de perspectiva pra vocês, um pouco de alento aí nesse momento. Mas aí eu pretendo sim fazer uma live pra gente conversar sobre essa sobrecarga, e opções, né, como lidar com ela. Vocês topam? Se sim, curtam o vídeo aqui, então, deixem um comentário falando que vocês topam fazer essa live, que daí eu vou agendar pra gente fazer essa semana ou a outra, tá bom? É isso, até mais, muito obrigada por estar aqui.